Pai do Senhor, pessoal, eu queria convidar vocês para vir para a escola dominical. Começa o domingo, eu vou dar a primeira aula, depois é a Jéssica, depois é o William e a Cí. Vai nesse trimestre todo, eu queria chamar vocês para vir junto com o pessoal, todo mundo aqui, todo mundo aqui, eu sabia que foi, boa noite, abraço, espero vocês aqui domingo. Vem!